O mundo não te conhece Não, não sabem que você é meu pai Mas eu sei exatamente quem tu és E também sei o que podes fazer Parece que tudo perdido está O mundo sem esperança ficou Mas eu sei exatamente quem tu és E sei de tudo o que podes fazer Meu pai, eu vi você dizer pra mim Que o impossível pode acontecer Então, meu pai, eu vim aqui pedir Que o impossível já pode fazer É pra que o mundo creia É pra que eles ourem teu nome Que todo mundo creia O mundo inteiro oure teu nome É pra que o mundo creia É pra que eles ourem teu nome Que todo mundo creia O mundo inteiro oure teu nome E você vai ver O mundo inteiro oure teu nome O mundo inteiro oure teu nome E você vai te fazer Que o impossível já pode fazer Meu pai, ouvi você dizer pra mim Que o impossível pode acontecer Então, meu pai, eu vim aqui pedir Que o impossível já pode fazer Que o impossível já pode fazer É pra que o mundo creia Pra que eles honrem teu nome Que todo mundo creia O mundo inteiro honre teu nome É pra que o mundo creia Pra que eles honrem teu nome Que todo mundo creia O mundo inteiro honre teu nome